Já defini com o Van Zandt uma data para mim poder chegar ao Brasil. Ele vai entrar em contato com você, te posicionar. Descobrimos que você está em Anápolis. Estou buscando a diretoria da minha empresa, que tem uma sucursal em Brasília. Vai ser fácil eu me organizar e eu vou localizar uma casa para mim passar uma temporada em Anápolis. E nessa casa a gente vai ver a oportunidade de a gente poder dar uma esclarecida nessa situação. Eu quero minha filha do meu lado, eu não tenho herdeiro. E vai ser complicado, porque se eu não fizer isso agora eu vou perder minha empresa para esses colaboradores que eu tenho. Então a minha vinda ao Brasil é uma vinda que ninguém sabe do que se trata. Ninguém nem sonha nem imagina o motivo da minha vinda ao Brasil. Eu estou te falando tudo isso porque eu nunca pedi ao Van Zandt para localizar uma filha. Eu te avisei. Eu tenho 20 anos querendo notícias da mulher que eu amei no Brasil. Nunca casei. Nunca me coloquei meus negócios na frente. Tem uma outra mulher para aumentar meus negócios. Não preciso disso. Pedir a ele para procurar a mulher que eu amo. Mas eu me assustei com o seu comportamento. Não sei se você casou. Pedir a ele para não levantar a vida sua. Depois a gente vai ter uma conversa nós dois. E aí você vai ter condições de esclarecer toda a situação. Nunca te achei uma mulher burra. Sempre te achei uma mulher inteligente. Uma mulher sábia. É por isso que eu não tenho fome de você não ter me localizado. Ou não ter tido o interesse de me localizar. Pensa nisso. Prepara que eu quero ela no início do ano comigo na França. Quer vir? Corações e portas abertas da minha casa e da minha vida para você. E vamos iniciar um trabalho de tentar recuperar a visão dela. Vamos passar um ano aí na luta. Quem sabe a gente consiga um traçamento especial para o problema dela. Os exames que ela fez por último já estão na mão do Van Zandt. E o Van Zandt já repassou o meu pessoal aqui. Eles vão tentar buscar uma solução para isso. apenas eu gostaria de uma coisa ou de você, me queira bem estou muito bravo muito magoado muito chateado de você não ter permitido que eu pudesse ser um pai para essa criança tão linda que mulher linda você fez que educação que essa menina tem recebeu os vídeos dela algumas coisas da rede dela de amigos dela conseguiu e me repassou me queira bem não vamos dar um jeito nessa situação não vamos realinhar a vida dessa menina em Paris aqui ela vai encontrar a luz que ela precisa para ter uma vida melhor melhor eu não tenho mais nada para dizer não um beijo para você me aguarde que eu estou chegando você vai ter notícia você não vai te posicionar da minha chegada em Anápolis até mais a luz que ela pode ter notícia eu vou te deixar